Laia, laia Laia, laia Laia, laia Sexta-feira diga, estou cheia de gana Pichoma em minhas amigas, bando bai fora Co-será na pé, ai, me encreba já Puxosta ladra, eca farta, comica nada Sexta-feira diga, estou cheia de gana Pichoma em minhas amigas, bando bai fora Co-será na pé, ai, me encreba já Puxosta ladra, eca farta, comica nada Não, não, não Hoje, hoje Eca nada comi So-si, so-si Hoje, hoje Eca nada comi So-si, so-si Puxosta ladra, eca farta Puxosta ladra, eca farta So-si So-si Eca nada comi So-si So-si Hoje, hoje, é que nada come Sozzy, sozzy, você me vai já comer Vizinho ganho canção Patrão ganho te amando Eu soube treto Hoje em casa Mamãe com si cancão Papai com si bram-bram Eu soube treto Sozzy, sozzy, você me vai já Dubaim Oxi, Oxi Sossi, Sossi Vamos com o tamanho da boca Oxi, Oxi E o sangue Dubaim Sossi, Sossi Ah, ah, esse próprio Oxi, Oxi Sossi, Sossi Oxi, Oxi Sossi, Sossi Dubaim 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 Oxi 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 Sossi Oxi 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 C